O governo federal vai recorrer da decisão da Justiça Federal que suspendeu a exigência de CPF regularizado para os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. A corrida para regularizar o CPF ainda provoca enormes filas em algumas capitais do país. Ontem, a Justiça Federal derrubou essa exigência e deu prazo de 48 horas para que a Receita e a Caixa Econômica adotem a determinação. A justificativa é que aglomerações trazem risco à saúde e vão contra as recomendações de distanciamento social. O governo vai recorrer da decisão. Hoje, durante a coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, defendeu que o CPF desses beneficiários deve sim estar regularizado e que tirar essa obrigatoriedade pode abrir portas para fraudes. Onyx alertou que nas últimas semanas, pelo menos 70 mil presos já tentaram burlar o sistema de controle do benefício. Se esse CPF for cancelado, tem 577 mil presidiários que poderão organizar nos presídios usinas de fraude. Bandido, espertalhão, não pode acessar o dinheiro dos mais pobres. Para quem estava esperando a ajuda, os pagamentos começaram. Hoje, o assírio chegou para os cadastrados no Bolsa Família, que tem o número do NISC terminado em 1. São 1 milhão e 360 mil beneficiários. Ainda nesta quinta, o benefício foi pago a quem é do cadastro único e que não recebe o Bolsa Família. Primeiro para quem nasceu nos meses de maio, junho, julho e agosto. O total é de 2 milhões e 300 mil pessoas. E na sexta-feira, será a vez dos beneficiários do Bolsa Família, que tem o número 2 do NISC. São 1 milhão e 359 mil. E também serão pagos amanhã os inscritos no CadÚnico, que não recebem o Bolsa Família, nascidos nos últimos meses do ano. São 1 milhão e 900 mil pessoas. Segundo a Caixa Econômica, até amanhã o valor pago deve chegar a 4,7 bilhões de reais. E sobre problemas no aplicativo, uma nova versão sai a partir de segunda-feira. Toda vez que tiver uma mudança de regra, terá uma nova versão.